Aries, 21 de agosto, meu tarô quer falar com você, amores, não reparem o cabelo, estamos de madrugada com o Heitor doente, né, mais uma vez, estão aí. Então, pra não atrasar os vídeos, resolvi gravar logo, aproveitando, tô esperando a febre passar pra dar outro remédio. Vamos lá, Aries presos ao passado, nostálgicos, não deixando ir, deixando as coisas estagnadas por conta de não se perdoar, por conta de não perdoar outras pessoas, isso é péssimo, meu amor, péssimo pra você seguir, tá? A reflexão é sempre bom, reflexionar acerca da vida, né, acerca também do passado, quando for pra aprender, tirar alguma coisa de positivo, reflexione, na verdade, agora o teu presente, é o que mais precisa ser feito, é reflexionar o que você tem plantado agora, porque no futuro, se agora não tá bom, ficará ainda pior, e você não vai fazer isso mais, combinado?